A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. A gente quer ser feliz. 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 A gente quer ser polido. A gente quer ser feliz. 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 Eu quero ser feliz. A gente quer 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 ser feliz. Hoje a gente quer ser feliz. Então, assim... É uma doação, entendeu? É uma doação. Ontem até mandei para o nosso grupo uma mensagem. Tinha de um homem nos Estados Unidos que tinha uma espiga de milho. E ele fala, poxa, você tem o melhor dos que tem espigas de milho. Os melhores e tal. Como é que você consegue? Você fala assim, eu polinizo, eu jogo, eu dou para os meus vizinhos, dá mesmo milho que eu planto. Por quê? O pólen que for soprar de lá, de cá é o melhor possível. Então, às vezes, qual o pólen que a gente está, sabe, lançando? Qual o que a gente tem semeado na vida das pessoas ao nosso redor, né? E às vezes a gente tem uma visão egoísta de que não tem que ser... O quanto que há visões equivocadas, como, por exemplo, o egoísmo, a falta de humildade, a presunção, tudo isso a gente pensa que, em algum momento, não vai trazer um dano maior na nossa vida, mas tudo isso fica espalhado e volta para a gente também. Hoje, na nossa oração, eu quero pensar com você sobre o texto que o apóstolo João, ele diz o seguinte, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Sabe, essa é uma revelação de Deus para você que está achando que não tem jeito dentro da sua casa. Essa é uma revelação de Deus para você que, por exemplo, está pensando em suicídio. É, você está aí diante desse desejo que está se tornando cada vez maior, onde você diz assim, não tem solução, não vejo sentido. Não vejo sentido dentro da minha casa, não vejo sentido no meu trabalho, não vejo sentido em nada na minha vida. E aí, você quer sumir, você quer desaparecer. Ou seja, para placar essa dor tão grande, às vezes você está pensando aí que fazer algo contra a sua própria vida é a solução. Mas eu queria te convidar a prestar atenção que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Esse vazio todo do mundo, ele supri e preenche, é suficiente dentro de cada um de nós. O Senhor quer mudar a tua sorte, o teu estado, a tua condição. Ele quer trazer com o que você, trazer o entendimento novo, para que você perceba, eu sou tudo, eu sou maior em você, maior que a tua dor, maior que o teu sofrimento, maior que essa dúvida, maior que esse medo, maior que essa ansiedade, maior que esse desprezo. Eu, o Senhor, sou tudo o que você precisa. E saro, e curo, e sustento, e edifico você, sabe? Isso, inclusive, muda a tua visão de futuro. Porque você que está pensando assim, que futuro? Que futuro se eu não vejo sentido hoje para a minha vida? Se não há razão para essas relações dentro de casa? O que é isso? Que futuro? Deus te diz, eu, o maior que estou em você, vou trazer para você o entendimento novo do que é futuro. Dos planos que tenho para você, para o teu futuro, são planos de paz e não de mal. Sabe, Deus hoje está dizendo, eu sou aquele que habita em você e sou maior do que toda essa dor, do que toda e qualquer necessidade que exista. Você abre o teu coração agora para esse entendimento, deixa Deus curar o teu entendimento, deixa Deus curar o teu interior com essa palavra. Vamos orar? O texto está num vídeo, Pai, no nome de Jesus, nós somos de Ti, nós somos de Ti, Senhor. E a Tua palavra nos diz que Tu estás em nós e maior é o Senhor que vive em nós do que qualquer outra necessidade. Senhor, Senhor, que esteja pressionando agora a nossa existência, que esteja massacrando agora o nosso interior. Senhor, eu creio, eu creio no teu poder operando nesse coração nessa hora, desfazendo, Senhor, todo esse equívoco. Senhor, toda vontade contrária atua para que essa pessoa continue vivendo, para que essa pessoa continue enxergando colorido ao invés de preto e branco, Senhor. Para que essa pessoa consiga ver sentido na sua vida, importância na sua existência. Pai, em nome de Jesus, Tu és maior do que essa dor, do que esse desejo equivocado de não estar mais aqui, do que esse desejo equivocado de se matar, de fazer algo contra a sua própria vida. Senhor, Tu és maior do que qualquer sofrimento que esteja agora aplacando esse coração. E eu creio, e eu creio, Senhor, que o Teu vigor, que a Tua vitalidade, que o Teu ânimo, que a Tua alegria, que a Tua esperança, que a Tua certeza, que o Teu amor vai agora encher essa vida de um novo tempo, de um entendimento, de uma nova esperança, de um novo tempo, de uma nova possibilidade para a Sua existência, Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio em Ti, Senhor. No nome de Jesus, seja abençoado agora, com uma nova fase na Sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado, Senhor. Sabe, guarda isso no Teu coração. Abre o Teu coração para a esperança que existe em Deus, ela é maior do que o que você está vivendo agora. Deus tem ânimo, Deus tem restauração, Deus tem total diferença para esse tempo que você está vivendo. Você está dizendo assim, mas olha, eu fiz tudo de errado, não tem nada dando certo, não vai dar nada certo. Eu gostaria que você submetesse toda essa mentalidade que eu te digo, está equivocada. A Deus, porque Ele vai trazer uma nova forma de pensar com Ele sendo o maior dentro de você. Uma forma de pensar com ânimo, com vigor, com importância, relevância. Você, você é amado por um Deus grande, que entende a sua vida como preciosa e grande. A gente encerra aqui esse bloco, mas volta já. De volta com o Conversa de Mulher de sexta-feira, Joyce, você? Ficou no vácuo, cara. Não, não ficou, aqui não pode. Nunca. A ideia hoje, nesse Conversa de Mulher, é a gente papear sobre Jesus vive em mim quando estou em casa. A história dizia, a casa da gente é o lugar onde a gente, pelo menos deveria ser, né? Aquele lugar que a gente... Ah, relaxa, né? Cheguei. A Joyce falou uma coisa bem legal, não usa máscara, né? Aquele ambiente que a gente é o que é mesmo. Mas aí eu fico pensando, muitas vezes a gente tem uma forma de viver em casa muito rude, muito intolerante com quem está em casa. Nessa proposta aí de sermos mais nós mesmos, a gente acaba sendo mais arrogante, mais intimidador, mais grosseiro, e isso tem que ser ressignificado. Uma vez eu conversei com criança pequena, dizendo que até o jeito, criança já, assim, já nove e oito, né? Já não é mais criança tão, tão criança. Mas falando assim, que até o jeito do pai sair, quando pegava a pasta e botava o terno, que fazia assim, ia com outra postura pra fora, que aquilo dava ansiedade. Olha só. Uau! Que dava ansiedade. Então tem pais que, por exemplo, na igreja beijam todas as crianças, meu pai falava muito isso, mas chega em casa é uma rigidez, não pode falar na hora das refeições, não pode, né? Tudo assim muito, muito religioso mesmo, cheio de regras, né? E sabe o que me vem quando eu penso nisso? É que muitas vezes nós empenhamos muita energia lá fora. Isso. Não trabalhamos o equilíbrio da nossa energia pra quando a gente chegar em casa, a gente também ter alguma coisa pra poder dar. A gente empenha, sabe? E destina muito ânimo, muito vigor, muita força lá fora. No trabalho, nas relações lá de fora. Chega em casa vazio, esgotado. E tem dia que a gente chega assim mesmo, não tem? Então, eu acho que era melhor também ser sincero. Olha, hoje, papai tá assim, mamãe não tá bem. E quantas vezes eu falava pra gente, não, de um dia que eu tava falando muito alto, gritando, não é nada com vocês. As crianças vão e vão brincar naturalmente. Do que ficar naquela paranóia, você joga em cima. Por exemplo, se você chegasse em casa, né? Cada vez que você chegasse em casa, só porque ama muito, então sabe que vai ter o colo, né? Aí você vai e esfola, entendeu? Vai e esfola. Chega uma hora, ela também não aguenta. Então fica um montão de gente com pavio curto, todo mundo com a sua parte emocional sobrecarregada, e um descarregando em cima do outro. E eu até considero interessante, porque isso Deus falou comigo há muito tempo. Quando eu chegava em casa, muitas vezes, tão esgotada, me dedicando tanto do lado de fora, que Deus falou comigo, Márcia, você precisa se preservar. Isso. Pra você também ter energia equilibrada, pra quando chegar em casa, poder ter mais vigor, mais ânimo, mais tolerância. Porque muitas vezes a gente empenha muito esforço lá. E quando Deus falou isso comigo, mudou, mudou muita coisa, sabe? E amiga, a gente tem que ver que Deus, a Bíblia diz, né? Que os filhos são o presente que Deus dá. E esse presente tem que ser muito cuidado, muito bem tratado, e esse presente não pode ser marcado. Presente bom, a gente guarda com muito carinho, né? E assim, eu tô me recordando agora do meu avô, vovô Floriano, falecido. Meu vovô sempre foi um homem muito trabalhador, muito trabalhador, muito simples, muito simples. Mas meu avô, ele entrou num ritmo de religiosidade muito perigoso. O papai contou ontem mesmo pra mim, a gente vindo de carro, ele me lembrou uma história, que meu avô, quando meu pai e meus tis, são três irmãos, conseguiram com muito esforço comprar uma televisãozinha preto e branco. Meu avô, que era de uma, né? Não vou falar seita, não. Era de uma igreja muito ortodoxa. Então, ele pegou a antena, ele pegou a antena da TV e sumiu com a antena da TV. E aquilo trouxe uma revolta muito grande pra eles, porque... Pensei que a família tivesse pensado assim, foi o diabo que levou a antena. Não, não. Aí eu lembro, meu pai conta que o meu tio, que até hoje é afastado dos caminhos do Senhor, foi na porta da igreja gritar, papai, cadê a antena? Cadê a antena? E aí você para e fala assim, meu Deus, será que vale a pena nós sermos tão rígidos a ponto de marcar nossos filhos? Hoje, até hoje, meu tio está afastado dos caminhos do Senhor. Então, eu acho que nós precisamos te pedir ao Senhor sabedoria e equilíbrio. Senão a gente entra pra um caminho de general, um caminho perigoso. É claro, você está vendo seu filho fazendo alguma coisa errada, você tem que falar, você tem que orientar, é seu papel. Mas, coisas tão pequenas... Sabe qual é o nosso problema? Nós somos e agimos muito de forma, sabe, pendular, vou colocar assim. Sabe o pêndulo? Ele está de um lado, ou ele vai de um lado, ou ele está do outro, né? É preciso que ele tenha aquele movimento mais equitativo, mais equilibrado, porque nós somos muito propensos a extremos. Ou nós gastamos toda a nossa energia, ou nós investimos rigor em muita coisa. Um é. E você não vai manter, entendeu isso? Quando você está naquela rigidez, aí você não mantém, aí quando você faz algo que você acha que caiu, do que, ai pronto, aí volta para o outro lado, se sentindo assim, o último pecador, né? Então, esse pêndulo aí é muito importante. E a gente tem que ver também, por exemplo, muitos dos nossos familiares não são cristãos, não conhecem a Jesus, né? Esse texto é o que a gente tem lá dentro de casa. Eu estava conversando com o pastor, que tem uma história de transformação lindíssima, né? E ele fala que, a mãe dele foi para aquela senhora, a senhora de oração ali, né? E ele era músico, o cantor com esses maiores cantores de banda secular, né? Chegava a casa doidão, que ele era usuário de drogas, outras coisas demais, chegava muitas vezes muito doido, não conseguia nem abrir a porta. Aí ele fala assim, quando eu estava lá tentando botar a chave na porta, a minha mãezinha gritava lá de dentro, já vai, é abençoado, filho de Deus, estou indo aí, abria a porta para ele. Ai, que linda. Olha, preparava a comida para ele. Foram anos assim. Hoje em dia, esse homem é um pastor, porque fala que o testemunho da mãe dele foi tão forte na vida dele, do irmão, que os dois eram assim, todo mundo está no caminho de Senhor, servindo assim na obra. O amor daquela mulher, o que ela falava, podia chegar mais doido que fosse, que eu caísse lá na sala. Ela me levantava, me dava um café, sabe? Nunca foi de gritar comigo naquela época, pior isso, né? Estava me sentindo um trapo humano. Aquela mulher me recebia e me apoiava, era uma serva do Senhor, né? E hoje ela vê os filhos dela, os dois filhos do caminho do Senhor, por causa do testemunho dessa mulher. Marcou de forma positiva o filho dela, né? É quando ele se lembrar dela, é aquele lembrar de amor, de saudade, de... Isso é lindo. É lindo. E a gente quer massacrar, condenar na hora que não dá. Exatamente. Achando que vai consertar. Vai consertar. E Jesus, quando ele vive em nós, dentro de casa, ele está querendo mostrar o seguinte, que a partir de dentro da tua casa, a partir de dentro da tua casa, filha, que eu vou fazer o mas. Amém. Às vezes a gente acha, né, que tem que pegar uma mala, fazer uma mala e sair por aí, pregando... E começa lá dentro. Nosso primeiro ministério. Sem dúvida, amiga. Eu me lembro uma vez que eu cheguei do trabalho extremamente estressada e eu tinha, assim, da minha cozinha para o quarto do meu filho, tinha um corredor, né? E o Tiago falou, mãe, eu estou com fome. Eu estava, eu cheguei preparando as coisas. Aí eu, Tiago, vem, o almoço está projeito da prata. Ele, mãe, você está estressada, eu estou aqui, você está gritando. O que que é? Quando ele falou, mãe, tu está estressada, porque tu está gritando. ui, nossa. Gente, olha, você acredita que depois eu falei com ele, ele falou assim, mãe, eu não gosto quando você grita. É muito, parece que você está. Gente, você acredita que desde aquele dia eu nunca mais falei com ele gritando? Eu ia lá, saía da correria, Tiago, vem, vem, vem. Porque realmente você chega naquela correria, porque eu fazia faculdade, então eu chegava em casa do trabalho, tinha que preparar as coisas, tinha que ir para a faculdade, deixar a janta pronta, chegar na faculdade tardão, tinha que estudar de madrugada, acordar de manhã cedo, era muita correria. Então chegou uma hora que você fala, ah, não, não vou aguentar, né? E os nossos filhos sinalizam, né? Então é muito importante que a gente perceba que os olhos dos nossos filhos estão em todo o tempo tomando conta daquilo que a gente fala, né? Daquilo que a gente age com o outro, mas ela sempre dá um unhazinho para o que ela está. Ah, diz que eu não estou. Pois é. Entende o telefone, diz que eu não estou. E depois não entende por que a coisa não é. Depois não entende por que o filho mente, o filho engana, né? Então você tem que ser sempre autêntico e lembrar que nós estamos num processo. Eu acho que o Senhor, nós temos o seu coração ensinável para ser moldado todo dia. Então aquilo que eu não consigo vencer hoje, amanhã eu aprendo com ela, aprendo com você, aí aplico, aí amanhã eu já caminho diferente. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de todo dia. Todo dia. Deus é Deus de toda hora. Todo minuto, Ele é Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, toda hora. Então assim, você está vendo que você está se envolvendo no teu trabalho e está gastando ali muita energia, você está sabendo que vai chegar em casa e tem a filhotinha lá na tua casa, e tem o filhotinho lá na tua casa, tem tua mãe, tem teu pai, teu marido, sei lá. Então vai se preservando, vai entendendo que tem uma energia que você tem que guardar para aqueles preciosos de dentro da casa. Que são os mais preciosos. São os mais preciosos. Ah, eu gosto quando você fala isso, pastorinha, quando fala de, você às vezes gasta muita energia lá fora e quando entra, não sobra. E fazendo as coisas de Deus. Mas é um grande equívoco. Né? Porque com esse movimento da gente de seis e seis horas de oração lá com as mulheres, o meu horário, um dos meus horários é meia-noite. E a hora que você chega assim, onze, a hora dez e meia, da igreja, aquela coisa toda, é a hora que eu converso, a gente vai botar as coisas em dia, eu vou direto para o meu quarto. Não, não, agora eu tenho que gravar. Não, não sei o que, eu tenho que gravar. Eu estava assim no início, estava meio, nossa. E aí, toda hora, nossa, mamãe agora, nossa, agora mamãe, fecha a porta, ninguém fala com ela. E reclamando. Agora mamãe só, é oração, não sei o que. Eu falei, nem nada de praça, tem aquela pessoa assim, rir, eu me senti meio, meio mal. Ai, que linda. Ai, eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. E aí, eu comecei, já deixo, eu deixo a porta aberta, curso para começar. E muita gente não sabe por que eu começo, às vezes, duas e meia, três horas. Porque ela vai para o meu quarto e fica, agora eu estou com a mais nova comigo, e fico um tempão conversando, pastor, eu fico ali, depois quando ela sai, eu estou assim, vamos gravar, a oração, vamos embora. Porque contanto que eu gravo aquele horário, aí cada uma vai ouvindo, né? Mas o ideal, você tem que gravar, mas eu tenho que dar prioridade, porque o que adianta? Me sinta, aí todo mundo gosta, que bom ver a oração. Gravou a meia-noite, certinho. E a minha filha achando que eu estou até meio, e não vai nunca querer servir esse meu Deus, que me tira tanto dela, e ver uma pessoa assim, ai, eu não vou querer, né? Sei lá, parece que uma coisa que é uma obrigação, toda hora eu falo para ela que não é, que eu gosto de fazer, mas se eu não dou atenção para ela, fica estranho. É isso que testifica, o verdadeiro amor de Deus. Os nossos filhos, eles vão entender o verdadeiro amor de Deus, a partir dessa vida de Jesus em nós. se Jesus estivesse aqui nessa hora que eu estou lidando com o meu filho, qual seria a atitude dele? Eu acho isso bem bacana. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa que, eu não sei se a Neide lembra, o Osias, que ficou aqui na Boas Novas, trabalhou aqui uma vez, uma época, Josias, uma coisa assim, o nome dele, não sei se era Osias ou Josias, ele estava falando que ele trabalha em comunidades, e ele estava dizendo o seguinte, que lá, a lei é outra, a lei é a lei da marginalidade, enfim, e ele tem acesso a essas pessoas ali sem nenhum problema, porque ele mora ali. E ele estava dizendo que muitos daqueles homens ali envolvidos com tráfico de drogas, armas, enfim, homicídios e tal, muitos deles dizem assim, meus pais eram, eu conheço a Bíblia, meus pais eram da igreja, às vezes chegavam com ele e diziam assim, ora por mim, que eu estou atormentada, eu quero fazer algo contra alguém, ora por mim agora, e ele ia orar, e a pessoa dizendo, falava, Jesus, amém, glória a Deus, você vê, que a linguagem ele sabia, ele conhecia, mas, não é isso, Neide? perfeito, amiga, isso que você está falando é tão tremendo, ter os nossos filhos dentro de casa requer muito mais do que regras, do que condutas, o primeiro marco na vida do nosso filho é amor, se isso não estiver latente, se ele não vê isso em nós, se ele vê em nós rigidez, ele não tem chão, ele não tem parâmetro, então a gente vê que muitos pais têm perdido seus filhos pelos dedos, os filhos estão indo embora, pensar que eles não estão observando, né? Exatamente. Essa semana eu fiz uma elogia para minha filha de algo que está acontecendo na vida dela, e ela virou para mim e falou assim, mas mãe, isso só está acontecendo por sua causa, porque você me ensinou assim, porque você me fez agir assim, porque você me fez pensar assim, talvez se você não tivesse feito essas coisas comigo, eu não estaria acontecendo essas coisas agora, você me ensinou na palavra, entendeu? Porque eu falo para ela que tudo que acontece não é pelos seus bons olhos, porque você é boa, porque você é melhor, é porque o Senhor está à sua frente te abençoando. Então, tudo que acontece com eles, eu sempre fiz para eles, não é porque você é bom, você é ótimo, você é bom, mas Deus está à sua frente, abrindo portas para você, fazendo coisas novas para você. Aí você pode estar dizendo assim em casa, poxa, mas eu vivi a minha vida assim, eu amei meu filho, eu cuidei do meu filho, ou da minha filha, e eu realmente vivi Jesus dentro da minha casa e tal, e deu tudo errado na vida deles, mas aí você pode estar pensando isso, achando que nada valeu a pena, deixa eu lhe dizer, agora que exatamente vale tudo a pena, é exatamente por eles terem errado o alvo, que faz toda a diferença o que você semeou em toda a vida deles. É verdade, não é isso? Isso é muito foda. É, porque, por exemplo, ter errado o alvo, você pode estar pensando que não semeou o que deveria ter semeado, mas a diferença está em tudo o que você semeou e manter esse amor em pauta, manter esse amor ali, fluindo. Por quê? Porque Davi, eu até escrevi isso, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, não foi pela quantidade de acertos que ele teve, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus porque tinha um coração quebrancado diante de todos os equívocos, diante de todos os erros, Davi, ele sabia porque sabia que Deus era o Senhor. Ele desabafava desabafava nas orações que a gente lê ali nos salmos, acho tão interessante, Davi, ele desabafava naquelas orações, dizendo assim, eu quebro o dente dos meus inimigos, esfrega a cara deles na rocha, Jesus, Deus, e aí ele desabafava naquela oração, Deus ouvia aquilo? Não. Só que Davi, Deus entendia Davi, Deus entendia o coração dele, a humanidade, sabe, aquela coisa de espontaneidade dele. Então, às vezes a gente pensa que o nosso filho por ter errado o alvo, a nossa filha por ter errado o alvo, ah, está distante, não é mais amada por Deus, é agora que ela deve ser amada. Você que está aí com uma filha, que está com um comportamento que você sabe que está longe da vontade de Deus, não, agora é que ela precisa continuar sendo amada, né? Com certeza, é agora. É agora que tem que estar transbordante, porque a palavra não volta vazia, está lá a sementezinha toda germinando. Não vi esse rapaz, né, que você, no Josias aí, quando ele ia orar, toda aquela sementinha que foi plantada ali brotava naquela hora, olha, ora por mim, porque eu vou fazer algo, né? Está tudo lá dentro. E Neide, a gente recebe assim, eu já recebi várias pessoas, Joyce, pastora Márcia, pastora Gisele, você de casa, várias pessoas dizendo assim, minha filha, se relacionou intimamente, transou com o namorado, não quero mais ela em casa, minha filha fez isso de errado, não quero mais em casa, se a gente agora, agora, nessa hora, não acolher, poxa, der as costas, quem vai dar? Aí sabe quem vai dar? O traficante, né? O prostíbulo vai dar, a padre. O amor é pra quem, gente? Gente, é o perigo, é o perigo, se a gente tira, aqui eles estão precisando mais, alguém vai adotar, alguém vai abrir, a gente vai, a Gisele sempre fala, não deixa de ter o prazer, né, que você fala? Ah, de seu instrumento, sempre trazer seu filho para o Senhor, senão entra outra pessoa, ou entra outro que não vai levar para o Senhor, Isso aí, eu acho que é um privilégio nosso, né? É um privilégio. E detalhe, pastora, Satanás também usa isso como você, quando você vê que as coisas não estão dando certo, com seus filhos, as pessoas falam, ah, você fracassou, você, não, pelo contrário, fracassei não, você fracassei nada, isso é só o início da história que Deus vai fazer, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa do meu filho. Então a gente tem que ter esse posicionamento, é porque essas historinhas que a gente está contando aqui, a gente já viveu muita coisa de luta, a gente está dando agora o final e tudo, não está contando só coisa boa, ninguém é mulher maravilha aqui não, quem faz a maravilha, como a pastora fala, é o Senhor. Agora a ideia toda é saber o seguinte, que se Jesus vive em nós, aí é que está a grande solução. É verdade. É aí que está a resposta e a saída. Bom, fatos que marcam nossas vidas, a gente está sempre aqui, querendo compartilhar com você. Veja. Bem, esse fato me marcou, eu estava em um culto com jovens na minha igreja, eu comecei a falar ali sobre honrar pai e mãe, e fui falando daquele texto, todo mundo já conhece tudo, e de repente o Espírito Santo me saltou o olho naquela parte assim, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Quando eu falei esse versículo, os jovens, na mesma hora, tia, ninguém prega sobre isso com nossos pais. Eu falei, mas é verdade, hoje eu sou mãe, e quantas vezes eu vejo, da forma de eu lidar, da forma às vezes firme de falar com João, que às vezes eu provoco uma atitude no meu filho, que não era a minha esperada, mas eu provoquei nele algo que não deveria ter provocado. E o primeiro ponto que eu queria deixar dessa questão, não provocar a ira, a primeiro ponto é injustiça. Se você comete algum tipo de injustiça com o seu filho, com certeza ele vai ficar irado, chateado. Muitas vezes quando a gente não consegue também, respeitar o espaço do nosso filho como indivíduo, como pessoa, com características próprias, que o próprio Deus deu para ele. Quando a gente não consegue olhar com os olhos do pai, com os olhos de amor, realmente a situação, até a nossa relação vai ficando um pouco desgastada, um pouco mais difícil. Mas eu tenho uma boa notícia para dar. Para mim, como mãe, para você, Deus é a fonte de todo amor. E nessa fonte de amor está tudo o que a gente precisa. Se você tem tido dificuldade no relacionamento com o seu filho, com o seu cônjuge, com alguém da sua casa, que você possa mergulhar em Deus, eu quero te convidar. E eu quero também, como mãe, como esposa, mergulhar em Deus, ser cheia do amor dele, da sabedoria dele, para saber lidar com a minha casa, que é o meu primeiro ministério. E eu quero te pedir que você também possa estar atento a ser mais amorosa, amoroso, porque a gente não sabe quanto tempo nós vamos ter nossos queridos perto de nós. Então que nós possamos semear esse amor em todo o tempo. Amém? Que Deus te abençoe. E nós vamos chamar o break. Voltamos já, já. Ó, esse programa é o seguinte, viu? Esse Conversa de Mulher de Sexta-feira é o seguinte. Pastora Márcia estava compartilhando com a gente aqui o quanto de aprendizado que pôde ter ao lado da pastora Gisela na criação dos seus filhos, né, pastora? E aí eu estava comentando com a pastora Márcia o seguinte, que se não houver também aquele coração disposto, como você mesma usou a palavra, que a gente gosta muito de usar aqui, aquele coração ensinável, a gente também fecha as portas para Deus agir. Exatamente. Tem que ter essa flexibilidade, essa maleabilidade. Quando ela começou a sinalizar algumas coisas para mim, eu falei, mas eu não faço isso. Gente, eu fiquei chocada comigo mesma de enxergar que eu agia daquela forma. Entendeu? Tipo assim que eu escolhia. Eu ligava, Marcela, que roupa você está? Roupa tal, 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 tal. Não, minha filha, essa roupa é muito feia. Muda do jeito. Mas eu, por que você não deixa ela ir como ela quer? Eu, mas compra para a igreja igual o Chico Bento, listado com colorido, não sei o quê. E realmente você vai mudando, você vai mudando, você vai mudando. Hoje, às vezes, meu filho chega lá em casa com uma bermuda listrada, uma blusa... Eu até comento, comigo. Eu até comento, mas eu não... Vai respeitando, né, amiga? Aliás, a nossa semana ele veio, estava todo bonitinho, todo combinadinho, mas eu tive que aprender, entendeu? É fácil, não é? Uma vez, eu estava me lembrando, uma vez o Isaac chegou comigo com... Ele arranjou um óculos de plástico vermelho, redondo. Aí ele queria, porque queria usar o óculos, né? Ele chegou comigo e falou assim, ele era pequenininho, ele, mãe, eu posso ir para a igreja? A igreja é para um culto, te ensinar a palavra. Eu posso ir com o meu óculos? Aí eu peguei e falei para ele, ué, vai, a minha irmã. Ai, Márcia, pelo amor de Deus, isso é horrível. Não pode deixar essa criança passar essa vergonha. Eu falei, mas deixa, ele é criança. Aí lá foi ele, todo metido, com óculos vermelho, parecendo uma mosca varejeira. Aí, lá pelas tantas, aí ele foi, tirou, foi brincar e tudo. Mas assim, só em ele ter vivido aquela permissão, aquela coisa... A gente, a gente, às vezes, perde oportunidadezinha, coisas preciosas. De ser feliz, né? De ser feliz. Eu acho que a gente... Isso é viver Jesus. E na casa, né? Deixa as crianças viverem a casa, né? Curtir a casa. Porque ele só faz de plástico, não, né? A parede do Picasso também. O meu filho, quando vem... A minha está lá, o Picasso, toda vez lá. O meu filho já é grande, mas ele, quando vem, tem lá o danoninho dele, tem uns negócios aí que vem. Aí ele vai tomando, porque é dois andares, ele fica com preguiça, assim, aí ele vai tomando, ele vai botando assim, aqui o todinho, aqui o yakuza, mas aquilo não me incomoda mais. Eu prefiro ter aquilo ali, quando ele descer, ele leva de uma pessoa, do que não ter ali em casa, entendeu? Então, é muito... Você falou uma coisa ímpar. A gente, às vezes, prefere ter coisas em casa do que ter pessoas. Vai bagunçar, vai estragar. Vai sujar o chão. Vai sujar o chão. Deixa bagunçar. Ah, eu... Ou então, prefere ter coisas em casa do que pessoas. Quer dizer, o que é isso, gente? A ordem do dia, a barra. Estamos esvaziando a nossa vida assim e Jesus vive em nós, enchendo a nossa vida dentro de casa. Exato. Eu tenho um tapete na sala que todas as vezes que a minha família toda vai lá em casa e minha irmã fala assim, guarda o tapete. Eu falei, mas por que? O lugar que as crianças mais gostam de ficar rolando aquele tapete? Não. O que é que eu vou guardar o tapete? Deixa sujar, a gente manda lavar, manda limpar. Mas é onde eles gostam de ficar brincando. Tem que deixar a sua casa, tem que ser para ser vivida. Ela fala isso, né? Que o marido dela deixava as farelas lá, vamos viver, vamos... É isso. Tem que ser vivido. E hoje, o que é que você pode fazer que tenha a ver com você, com a sua atitude, com a sua forma de pensar, com a sua forma de olhar, de ouvir, de entender, de receber, que pode fazer diferença no bem-estar da sua casa? Não. Muita coisa, né? Eu acho que, às vezes, é uma postura nossa, né, Ney? É, eu estou agora vivendo na casa do meu pai, né? Então, assim, a minha mãe tinha aquele hábito de final de semana, reunir todo mundo, fazia... Ligava para mim, ligava para minha irmã, eu fiz um bolinho para vocês, eu tomava café e via todo mundo. E com a morte dela, aquilo ficou meio aquele vazio. Eu comecei agora, o tempo atrás, falei para vocês, final de semana, vamos fazer um bolo, faça um bolo, eu lhe falei para minha irmã, vem para cá, vem para o meu sobrinho, faça uma pizza. Quando a gente veio, está todo mundo junto lá, está vendo filme, está contando piada. E fica aquele ambiente que o meu pai ama, porque ele ficou sozinho, perdeu aquela glória da família. Então, assim, é uma coisa que entender o que pode ajudar nesse momento, o que pode atrair, todo mundo está junto lá, né? Agente de unidade, ser um agente de unidade dentro da família. É um pouco isso, isso. Jesus atrai. A santidade de Jesus nunca repeliu ninguém, nunca excluiu ninguém. E se é com lanche, se é com chá, se é com alguma outra coisa, cada um vai ter a forma de fazer isso, né? Da forma diferente. Porque a gente está unindo todo mundo. E a gente ri, a gente brinca, a gente se encontra. E a gente tem que pensar assim, qual o legado eu vou deixar para o João? Legal. Qual é o memorial, né? O que ele vai lembrar de mim? É verdade. Ai, minha mãe, que saudade da minha mãezinha. Qual o legado? É verdade. O que o seu filho vai lembrar de você, sabe? Que marcas a gente vai deixar positivas na vida dos nossos filhos? Então, assim, a gente tem que pensar nisso agora, hoje. A gente está vivo, a gente pode mudar situações, você pode estar agindo errado, mas pode mudar o rumo. Não, vou começar a agir de uma forma mais amorosa, vou ser mais calorosa. Quando chegar em casa, vou dar um beijo no meu filho, no meu marido, vou falar que está cheiroso, bonito. Gente! Eu tenho uma coisa que eu aprendi com a família da Gisela quando a gente começou, como eu comecei a frequentar a casa dela, a pastorona, a mãe dela, gostava muito de fazer café, almoçar, e o café lá, ela manava menos de três horas. Uau! Então, ficava na mesa, não era o café, era o café, era o bolo, era a conversa. E hoje a pastorona já não está mais no meio, mas a mesa continua sendo aquele lugar, o café, a conversa, a alegria, né? E quando a gente vê, às vezes, fica mais de três horas sentada ali conversando. O que nós queremos convidar você com esse nosso assunto sobre Jesus vivendo em nós quando a gente está em casa, é assim, pare de ficar, já que Jesus vive em você, pare de ficar focada, ali fixo, com o olhar fixo nas coisas que você não tem. Comece a ver o que você já tem. Verdade. Às vezes, a gente se perde tanto e deixa de apreciar, perde, como a Joyce falou, os filhos vão embora, assim, olha, porque a gente está o tempo todo fixado no que não tem. Mas e o que eu tenho? Isso é perceber das coisas simples, né? Que tem ao nosso redor. Quando você fala disso, ah, olha para aquilo que você tem. Nossa, você tem uma amiga que mora longe, mas que você está sempre ali mandando um WhatsApp, né? Você tem o irmão da igreja que te liga, ah, senti falta de você hoje, né? Você tem uma amiga que te perturba o tempo inteiro, né? Te lixa, paciência, você está ali, né? Então, são coisas que são rios, rios, rios. Tem coisas que são simples, mas que fazem falta na vida da gente. E assim, sabe, amiga, compreensão também. A gente está vivendo dias, amiga, que assim, as mulheres estão muito cansadas, jornada dupla de trabalho, e ela chegou em casa quase que assim, se esvaindo, se, né, cansadas. A gente sabe que as exigências são muito grandes, mas assim, que a gente possa orar, Senhor, que eu possa ser mais compreensiva também com o meu marido que quer uma atenção, mas que ele também possa ser compreensivo comigo, que o amor, né, é o elo perfeito, né? E sabe, Joyce, o senhor está falando muito importante, porque às vezes a gente pensa que Deus não está envolvido na nossa jornada diária, e ele está. Ele tanto está que está hoje dizendo pra você assim, o que é que vale a pena você investir energia, e o que é que você está investindo energia que não está valendo a pena, você está voltando pra casa vazia. Isso. A gente precisa se dar conta que Deus esclarece isso pra gente. Filha, não te mete nessa conversa, não te mete nessa briga, não entra nessa confusão no trabalho, não se desgasta aqui, evita isso, para de reclamar na hora que pega o ônibus, para de murmurar, porque a murmuração esvazia você. Sim. Nossa, e como? Murmuração, fofoca, intriga, confusão. Às vezes a gente pensa que é só o trabalho ou o ônibus que estressa a gente, mas não é. É a ingratidão, é a murmuração, vai pra casa, já vai murmurando, já vai reclamando, já entra em fofoca no trabalho, entra em disse-me-disse e vai, entra numa confusão, ali numa confusão, tudo isso começa desnecessariamente. Desnecessariamente. Exatamente. Aí a gente acha que é o pique do trabalho, nem é. Nem é. É a nossa, é aquele salmo 119, versículo 37. Tira os meus olhos das coisas inúteis, Senhor, pra eu voltar pra casa mais cheia. Isso. Tremendo. Esse versículo, depois que você falou, eu presto bastante atenção nas coisas que eu tô fazendo. Não, isso aqui é inútil, isso aqui não dá pra mim não. Isso aqui eu chuto que ela... Isso aí. Vai, vai, porque aí essa rotina dupla, existem mulheres que, a gente vê, em Manaus eu conheci algumas mulheres que trabalhavam, assim, um trabalho quase que braçal, mas era impressionante como elas iam pra igreja, animadas, restauradas, mas a linda, né? tal e levando aquele tabuleiro de bolo pra compartilhar. Isso. Aí eu olhava, aquele sorriso e aquela brincadeira e não sei o quê, e aquela comunhão, ficava olhando. Jesus purinho, né? Aí você vê que é o trabalho que cansa. Que cansa. É, Jesus purinho. Perfeito. Tremendo. Ó, quer ver? Tem duas maneiras de limpar uma casa. É, uma maneira é reclamar, que droga, que porcaria, que... tem um louvor. Você vai terminar essa faxina, olha, um bagaço, um podre em vida. Agora também, se começar, põe o louvor. Aí vai. Põe o louvor, uma bateria. Eu vou fazendo as coisas que tá lá, ó. É. Fingindo que era a bateria. Você podia ir pra cozinha fazer aquele almoço, aquela janta mal-humorada, rancorosa, cheia de raiva, cheia de murmuração, mas vai... Não, eu vou pensando no meu Deus, como Deus é bom, como Ele é maravilhoso. Ah, não tem cebola, não tem problema, não, o Senhor é o nosso Deus. Vai no alho. Vai no alho. Vai no alho, vai sem alho mesmo. Então pronto, e vai louvando, e vai agradecendo. Terminou de fazer o prato, o prato ficou maravilhoso. com benção, você tá revigorada. Tudo porque a gente faz Jesus. Amém. Útil em nós. O prato tem até o nome, Alá o que tem. Alá o que tem. Adoro. O que tem você. Olha, a ideia aqui é inspirar você, sabe por quê? Porque começa da gente. É isso aí. Começa da gente. Eu tenho duas alternativas no trânsito, vir reclamando, e também vir adorando. O Vida Jovem. É, gente, eu acho que a gente se esvazia porque a gente decide se esvaziar. É uma opção, uma escolha, né? E é preciso a gente dar a volta nisso. É preciso isso. Amém. É. Gente, Deus também te renovar. Olha, os textos agora da nossa Mulheres da Palavra. Vamos lá. Quais são os nossos textos? Começa com a pastora Gisela. João 8, 31, que então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerde na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluia. Que lindo. Permanecer, né? Pastora Márcia, agora? Ah, esse versículo eu amo, adoro falar o tempo todo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou com mim. Gálata 2, 20. Aleluia. Tem até uma música que eu canto, pastora, que no meio da música eu recito esse versículo, que coisa linda. Não tem que ir na igreja de uma qualquer dia ou cantar. Linda essa música. E cantar. Neide Pires, agora? Vamos lá. Atende bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto as que ouvem. 1 Timóteo 4, 16. Essa palavra doutrina aí, ela não são as regrinhas, é a palavra de Deus, é ensino, tá? Joyce. Vamos lá. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Efésios 5, 8 e 9. Poxa, viver como filhos da luz é tudo de bom, né? Uau. E esse filho da luz não deixa gastar energia. É isso aí. É uma boa. Para tempo de economia, está vindo verão. Esse filho da luz fica esperto, não gasta energia toda, vai entrar na confusão, apaga a luz. Isso aí. Ótimo. Vamos ver o que é o Paulo, voltamos já. Esse é o Conversa de Mulher da Sexta-feira, aqui no nosso espaço feminino. Então, hoje, é dia da gente começar a viver esse Cristo lindo, maravilhoso, que é Deus de todo o tempo. Aleluia. toda hora. Chegou em casa, ele é vivo em você. E nada de gastar energia à toa, né? Não, filho da luz não gasta energia, gostei. Exatamente. Vivam como filhos da luz, né? Não gasta energia. Nada de gastar energia à toa, né? Com coisa que não dá. É, porque é uma decisão nossa. É verdade. É uma decisão nossa. Vai entrar numa rota de briga, de disputar quem é que tem razão ou deixou de ter razão. Prefere ter paz ao invés de querer ter razão, é melhor economizar energia. Vai. Economizar energia. Em tempo de recessão, não tem coisa melhor. Chegando o verão. Essa energia é aquilo que realmente é importante, né? É, porque o apóstolo Paulo, inclusive, fala isso. Os dias são maus. Então, olha só, Jesus também disse isso. Então, é o seguinte, nada de gastar o que é precioso. Isso aí, amiga. Energia é uma coisa muito preciosa. Nós somos filhos da luz. E é caro, né? Caro. Você acha que não está caro? Já pensou? Deixa o ferro ligado lá e vai, vai, vai. Ô, Senhor da Glória. Deve atacar fogo no prédio, na casa. Não tem esse problema. Além de gastar energia, deve ter isso tudo, prejuízo. Pois é. Nada disso. Aprendemos uma grande lição hoje. Deus é bom demais. Meninas, olha, é muito bom ter a companhia de vocês. Muito bom. Nós somos amigas sempre. Maravilhoso. Vocês são bênção. Agora a gente quer uma coisa. Não esquece do quê? De ir na igreja. Bom final de semana. Beijão no coração. Tchau. 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 Tchau.